Olá, eu sou Isabela Azevedo e vou apresentar o nosso trabalho intitulado A temperatura de incubação afeta a utilização dos componentes do ovo e a mineralização óssea do embrião. Bom, como introdução, a incubação pode ser dividida em três fases. De 1 a 7 dias nós temos a fase inicial, 8 a 18 dias a fase intermediária e 19 a 21 dias a fase final. Durante essa fase intermediária, várias coisas importantes acontecem. Os anectos embrionários estão quase completamente formados, o que permite que a taxa metabólica possa atingir níveis bem altos e assim os minerais e outros nutrientes do ovo possam ser utilizados com qualidade que a gente sentia. Tudo isso faz com que o desenvolvimento do esqueleto também atinja seu máximo. A temperatura de incubação é um fator muito importante na incubação e ela afeta diversos fatores. Porém, até que ponto ela pode controlar esses fatores que afetam o desenvolvimento do ovo esqueleto é o que nós procuramos descobrir nesse trabalho, que objetivou avaliar se as avaliações de temperatura da casca, as variações de temperatura da casca, acima ou abaixo da recomendada nessa fase intermediária, vai afetar a utilização dos minerais e o desenvolvimento ósseo dos embriões e dos pintinhos. Para isso, 2.464 ovos incubáveis foram selecionados e acondicionados em incubadoras, onde tiveram a temperatura de sua casca averiguada e foram então submetidos à incubação padrão. A partir da fase intermediária, eles foram submetidos também à manipulação térmica, que eu explicaria adiante. No final da incubação foram transferidos para as bandejas de nascimento e, a partir das 468 horas, a cada 12 horas, um número igual de pintinhos foi retirado das incubadoras para eliminar o efeito da temperatura sobre a janela de nascimento. Com relação aos tratamentos, como já disse, foi utilizada a temperatura de casca e foram utilizados 4 tratamentos. O primeiro deles, o controle, a temperatura padrão de incubação, que é 37,8 graus Celsius, foi mantida ao longo de toda a incubação. Nos demais tratamentos, a temperatura padrão foi mantida no início e no fim da incubação e, na fase intermediária, ela foi, então, alterada para 36,7 graus Celsius no tratamento 2, que era de temperatura baixa, 38,9 graus Celsius na temperatura alta do tratamento 3 e o tratamento 4, nela, foi alterada para 39,4, que é considerada a temperatura muito alta. Os minerais foram avaliados nas cascas de gemas, no sangue dos pintinhos e também nos ossos. Foram tomadas 14 amostras por tratamento para cada uma das análises e, nos dias 0, 8, 18,5 e na eclosão, essas cascas de gemas foram avaliadas com relação à cinza e aos minerais cálcio, fósforo, manganês e magnésio. Com relação aos pintinhos, no momento da eclosão, amostras sanguíneas foram retiradas e avaliadas com relação ao cálcio e ao fósforo. A tíbia esquerda, aos 18 dias e meio e também na eclosão, foram avaliadas com relação às cinzas e aos minerais cálcio, fósforo, manganês e magnésio. Com relação às análises estatísticas, o experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, todos os resultados submetidos à análise de variante e teste de Tucky e também à análise de regressão no programa SAD. Todos os procedimentos aqui descritos estão aprovados pelo Comitê de Ética da UFBA no Protocolo 22 de 2017. Com relação aos resultados de discussão, começaremos pelos minerais da ACA. A figura 1 traz o teor de cálcio da cálcio ao longo da incubação e a figura 2 o teor de magnésio. É possível observar que o padrão é o mesmo para os dois, reduzindo ao longo da incubação. Os tratamentos afetaram os teores desses minerais no dia 18 e meio e também na eclosão. Para o cálcio, independente do dia, os teores de cálcio foram maiores na casca nas temperaturas altas. Já para o magnésio, no dia 18 e meio, qualquer variação de temperatura modificou, aumentou os teores de magnésio e, já na eclosão, apenas as temperaturas altas aumentaram os teores de magnésio. A variação que ocorreu nesses nutrientes é explicada pelo fato de que a casca é a principal fonte deles para o embrião. Então, a temperatura alta afetou a utilização da casca, ou seja, prejudicando provavelmente a mobilização e o transporte que é feita pela membrana coroalantóidea. Então, a temperatura parece ter efeito sobre a membrana coroalantóidea. Outro fator que afeta é a vitamina D3, que também participa da mobilização do cálcio. E essa vitamina, em outra parte desse nosso estudo, que já está descrito aqui nesse resumo, nós vimos que ela também foi afetada, foi reduzida pela temperatura alta. O que pode ter, então, causado essa resposta aí na quantidade de cálcio da casca, mobilizada a partir da casca. A figura 3 traz o teor de fósforo da casca e a figura 4 o teor de manganês. É possível ver que ambas diminuíram ao longo da incubação, mas nenhuma foi afetada pela temperatura de incubação. Com relação aos minerais da gema, a figura 5 traz o teor de cálcio da gema, mostrando que inicialmente há uma redução e, posteriormente, um aumento. Tanto no dia 18 e meio quanto na eclosão, as temperaturas altas mostraram os menores valores de cálcio na gema. Já na figura 6 tem o teor de fósforo da gema. É possível ver que houve uma redução ao longo da incubação. E tanto no dia 18 e meio quanto na eclosão, apenas as temperaturas altas também mostraram aumento, maiores valores de fósforo na gema. O cálcio da gema, ele reduz no início porque ele é o que era presente na gema, que foi utilizado. A partir da segunda semana, esse cálcio que aumenta, na verdade, ele é proveniente da casca. É o cálcio que saiu da casca e chegou à gema para, então, ser utilizado pelo embrião. Isso explica essa movimentação. E, para ambos os nutrientes, esses maiores valores encontrados nas temperaturas altas significa que a gema foi menos utilizada em temperaturas altas. A figura 7 mostra o teor de manganês da gema, que foi maior para todas as variações de temperatura. E a figura 8 mostra o teor de magnésio da gema, que houve diferença. No dia 18 e meio, apenas a temperatura muito alta mostrou maiores valores de magnésio na gema. E, já na eclosão, tanto a temperatura baixa quanto a muito alta tiveram os maiores valores de magnésio da gema. O fósforo e o manganês têm na gema a sua principal fonte para o embrião. Então, mais uma vez, temos o indicativo de que as altas temperaturas atuaram, de alguma forma, nos mecanismos de utilização, prejudicando essa mobilização dos nutrientes da gema. Todas essas mudanças dos nutrientes, tanto da gema quanto da casca, são indícios fortes de que aconteceram mudanças no metabolismo embrionário, que a gente já sabe que acontecem em altas temperaturas, fazendo com que, por exemplo, os nutrientes sejam utilizados mais para a energia do que para a formação do corpo. E acaba que a membrana do sacrofitelínico e a membrana coronatóide também são afetadas pela temperatura, fazendo com que o embrião consiga utilizar menos esses nutrientes que estavam presentes nos ovos. A figura 9 traz os minerais sanguíneos dos pintos de um dia. E tanto o cálcio quanto o fósforo tiveram seus menores valores nas altas temperaturas. A tabela 1 mostra a composição mineral da tíbia e, para todos os nutrientes, aconteceu o mesmo padrão. Qualquer variação de temperatura fez com que os valores de nutrientes, de minerais do osso, fossem reduzidos. Os minerais da tíbia e do sangue, eles podem ser lidos juntos, e inclusive casam com os dados lá da casca e da gema. O cálcio e o magnésio, eles em alta temperatura foram menos mobilizados da casca, significa que chegaram menos na gema e também no sangue, e o resultado foi a menor deposição na tíbia. O magnésio não foi misturado no sangue, mas provavelmente foi o que aconteceu com ele também, já que isso aconteceu com o cálcio e com o fósforo. Já o fósforo, em alta temperatura, o uso da gema é reduzido, como já falamos. Então, acaba que o teor no sangue também é menor, o que reduz a deposição também nos ossos. O manganês, ele também é reduzido na tíbia, e ele é importante porque ele é cofator de enzimas da cartilagem, então menos manganês vai significar menos osso, menos matriz e menos mineralização óssea. Como é o mecanismo, ainda não está totalmente elucidado. Uma possibilidade é que as vesículas que são responsáveis por transportar, converter e expandir os minerais antes da deposição no osso, podem ser, em algum ponto, afetadas pela temperatura, fazendo com que esse processo seja prejudicado. Os hormônios calcotrópicos também afetam as vesículas, e já vimos que eles são afetados pela temperatura. Então, como conclusão, esse trabalho demonstrou, de forma inédita na literatura, que variações de temperatura de incubação vão reduzir a mobilização e a utilização dos minerais do ovo, sendo o efeito mais pronunciado na temperatura alta. Essas membranas do metabolismo, talvez resultariam em danos ao sistema locomotor das aves durante a criação. Para descobrir isso, novos estudos são necessários, e alguns deles já estão em andamento no nosso grupo de estudo. Aqui estão, então, as principais referências. Gostaria de agradecer a FAPESB, a UF, o Instituto Federal Baiano, a UNESP, a Poultra Performance Plus e a Universidade de Weininger. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.